E na tarde de ontem, o secretário de saúde falou dos pacientes que estão em unidades de terapia intensiva. Muitas perguntas direcionadas nesse sentido para a gente tentar entender de forma global como é que está. Quem está na UTI, quem está em atendimento em casa, quem está confinado. E o governador também se posicionou e falou sobre outras questões na mesma coletiva. Vamos ver. Temos atualmente alguns pacientes que estão em letras de UTI, mas a grande maioria está em residência. Desses que estão em letras de UTI, atualmente, nós temos seis casos dentro do estado catarinense. O que é um quadro dinâmico, que nós temos que entender que ele pode mudar a cada instante, dependendo justamente da entrada desses pacientes na rede. No momento atual, nós temos seis casos de pacientes que estão em terapia intensiva. Nós temos, em termos de leitos de UTI, no estado, 801 leitos de UTI cadastrados e registrados. E nós pretendemos, além desses 801 leitos, termos no espaço de 30 dias a capacidade de nos mobilizarmos para criarmos mais 713 leitos de UTI. Essa conta modificou a partir da modelagem que a gente rodou em laboratório, projetando o número de pessoas que vão procurar a rede pública de saúde, apresentando sinais um pouco mais agravados e que vão precisar de, por exemplo, terapia intensiva. Então, o nosso projeto é que em 30 dias a gente habilite, a gente consiga instalar 713 novos leitos de UTI. E, a partir dessa instalação, a gente vai monitorando, através das equipes da Secretaria de Saúde, as necessidades. E isso, de forma rápida e objetiva, nós estamos alinhando uma série de possibilidades, além da própria rede instalada, para que a gente possa utilizar outros espaços que nos são ofertados para a instalação de novas unidades que possam receber as pessoas, os pacientes, também para tratamento intensivo, mas também para um estágio intermediário da doença, que não necessite de terapia intensiva, mas que precisa ser segregado, receber um atendimento adequado, estabilizado, e tão logo esse paciente possa ser liberado, retornar à sua casa. Por isso, a importância da participação de todos. Primeiro, na contenção da evolução em massa do contágio de coronavírus, para toda a população de Santa Catarina. Através do que? Não há vacina através do isolamento social, desse distanciamento que nós estamos provocando. Nessas duas primeiras semanas, aqui em Santa Catarina, eu tenho certeza que a população já aderiu, entendeu e reconhece a importância. Os 8 bilhões que estão disponíveis para investimento na saúde, num cálculo de R$ 9,00 per capita, R$ 9,00 por habitante, vão ter um impacto muito positivo nas contas da saúde e da saúde dos estados e municípios, porque a gente entende que é um valor relevante que vem para somar esse investimento que nós precisamos fazer. Todos os estados vão poder acessar crédito, então essa é uma notícia muito boa para Santa Catarina, porque nós precisamos continuar fazendo as nossas obras de infraestrutura, tocando a vida para frente, fazendo estradas, fazendo pontes, rodovias, e ao mesmo tempo que a gente precisa desse dinheiro para o equilíbrio também fiscal do nosso estado. Tendo dinheiro de financiamento, não nos exige tanto investimento de recursos próprios. Isso significa dizer que daí o estado pode investir um pouco mais na saúde dos catarinenses, com a liberação de novos financiamentos, mesmo que seja para obras de infraestrutura. O estado não pode parar, nós temos que olhar para frente e assim vamos fazer. Nós estamos buscando parcerias com todos os setores para que a gente possa ouvi-los e voltar então a termos, liberarmos as atividades produtivas em Santa Catarina, na medida em que o nosso cidadão já está consciente do afastamento social que ele precisa promover, do tipo de pessoas, do perfil das pessoas que são mais vulneráveis, que ele precisa proteger e atuar de forma muito segura. Então, o retorno das atividades já estão sendo desenhados pelo governo do estado. Imediatamente, nós pretendemos liberar as obras de infraestrutura, todas as obras públicas, de um modo geral, não só estradas, rodovias, mas todas as obras que envolvam o serviço público no âmbito de Santa Catarina, nós pretendemos liberar já imediatamente. Conviver com o vírus, como mencionei ontem, é a nossa tarefa, uma árdua tarefa, que nós vamos ter que aprender a desenvolver a partir de agora, sempre monitorando os dados como eu fiz agora, monitorando a nossa curva de infectados, monitorando a nossa curva de casos suspeitos, e a gente vai modulando as nossas ações daqui para frente, de forma muito responsável com a população catarinense, porque nós sabemos que esse enfrentamento ao coronavírus, que esse problema de saúde pública não é um problema simples, não é um problema que a gente pode subestimar, mas ao mesmo tempo não há como deixar de encará-lo. Nós estamos construindo um pacote, não chega a ser um pacote econômico especificamente, mas sim da atividade econômica, para que a gente possa então dizer de que forma nós podemos voltar a trabalhar. Porque essa expectativa muito negativa que todos têm gerado, e é natural a pergunta, do desemprego, enfim, é uma expectativa que nós não queremos nutrir. Eu tenho dito isso tudo ao seu tempo, ao tempo certo, nós acreditamos, peço, confie no governo. O governo já está conversando com vários ramos de atividade, nós pretendemos fazer com que, de forma segura, as pessoas voltem a trabalhar.